E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar para vocês como é que corta o cabelo em formato de U Que é tipo um V, só que sem começar com a ponta muito aqui em cima e sem ser muito pontudo, sabe? É um formato em U, um corte arredondado na verdade E que é muito fácil, pessoal, é aquele método que vocês Dignem o cabelo no meio e cortam reto aqui na frente Quando você corta o cabelo reto aqui na frente, não vai formar certinho o U no cabelo, né? O arredondado Essa parte que você tem que cortar retinha é para definir essas duas partes da frente Onde que vai começar o corte? Então você vai ter o limite aqui, o corte começou aqui e as duas partes vai estar aqui atrás igualzinho E você vai conseguir, e tipo ele já vai ficar meio em formato de U, só que ele fica meio em V Então você tem que sempre dar uma acertadinha na ponta Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo de corte É um corte muito simples e fácil para fazer Para quem está começando aí é excelente E uma dica aí que eu tenho para dar para vocês é que você que está começando e tem medo de cortar cabelo É, não precisa ter medo, pessoal, vocês têm que ter confiança em vocês mesmo Que quanto mais você cortar, mais experiência você vai ter E vai conseguir pegar, tipo, mais confiança para fazer outros tipos de corte mais difíceis O corte com divisão, corte com mecha guia e vai ficar cada vez mais fácil Então não se preocupa, faz o corte aí bem confiante que vai dar certo, viu? Então, pessoal, eu vou estar cortando aqui esse cabelo, olha As pontinhas dele já estão necessitando de um corte E fica muito bonito quando a gente corta É, eu vou mostrar aqui para vocês um método bem fácil de fazer um corte em U Tirando aqui bastante das pontas É, eu vou começar aqui lavando o cabelo Então, pessoal, eu lavei e hidratei aqui o cabelo da cliente É, como eu não tenho ninguém aqui para gravar para mim Eu vou colocar o celular no tripé, só que eu vou tentar ir explicando para vocês Eu vou deixar ele em pé para fazer o corte É, eu vou dividir aqui o cabelo dela no meio Da testa até a nuca E vou pentear, tipo, para aqui e para frente os dois lados Então, pessoal, eu estou aqui com a minha cliente Como eu mostrei, eu já dividi aqui o cabelo dela no meio da testa até a nuca Vocês têm que pedir para ela, tipo, ficar olhando com a cabeça reta Tem que controlar isso para não ficar torto depois As duas pontas do cabelo você vai jogar para frente Vai pentear bem, pode pentear aí muito bem com calma Porque às vezes fica um fiozinho para trás e depois quando você termina o corte todo ele está maior É, aqui na frente, pessoal Vocês vão perguntar para a cliente qual o tamanho que ela quer, tipo, que começa O tamanho do corte que ela quer Ela falou que poderia tirar os quatro dedinhos E você tem que sempre respeitar o que a cliente quer Não pode tirar nem a mais, nem a menos Então, para começar aqui, eu vou tirar os quatro dedinhos Olha, pentea bem Pega aqui a quantidade de cabelo e corta reto Aqui, depois você definiu o tamanho do corte Pentea de novo, repassa o corte Para não ficar pontinhas maiores E a mesma coisa você vai fazer do outro lado Olha, você vai pentear tudo para frente E sempre se certificando para a cliente não abaixar a cabeça ou levante demais Essa é a sua lateral que vai ser a sua mecha guia Então você, tipo, iguala as duas E corta reto também E a pentear tudo, deixa eu tirar as pontinhas que sobram E a pentear tudo 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 Olha, os dois lados foram iguais E aí, para vocês verem melhor Com o mesmo tamanho, olha Agora você joga o cabelo todo para trás E aí, para vocês verem melhor 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 Aqui, pessoal, o cabelo ficou em formato de um Vzinho Só que sem ponta Então você vai só igualar esta ponta agora Aqui também você vai ver se não ficou nenhuma pontinha passando Então pode pentear muito bem o cabelo E aí, para vocês verem melhor E aí, para vocês verem melhor E aí, para vocês verem melhor E aí, pessoal, vocês verem para a cliente olhar lá no espelho para ver se está bom o tamanho Eu tenho um espelhinho aqui, olha Eu tenho um espelhinho aqui, olha, que eu consigo mostrar para ela também Está meio sujinho, mas Então eu vou mostrar ali para ela Não liguem para a bagunça do salão Eu tive que tirar tudo do lugar para poder gravar o vídeo aqui na parede Então eu vou mostrar um espelhinho aqui Vai ali para o papel que você está vendo Você está vendo o tamanho? Não pode olhar ali para a cliente, por que você já não mostrava a espelho O tamanho Pode vir aqui Então é isso aí pessoal Esse aqui é um corte Que é um U É tipo um V sem a ponta Sem aquele V muito comprido Aqui no canal tem um corte onde eu mostro esse V Que fica mais em formato de V Esse aqui é um U A gente chama de U porque é um V Mas sem aquela ponta fininha É um corte muito bonito Que dá mais volume para as pontas É um cabelo indicado para quem tem menos cabelo Porque tem o cabelo pouquinho Não é o caso dessa minha cliente Porém é o que eu estou falando Ele fica bonito em cabelo que é pouco Porque ele dá a impressão que tem mais cabelo É a impressão de um cabelo mais cheio Mais volumoso Agora eu vou secar aqui o cabelo E vou mostrar para vocês Então pessoal Esse aqui é o resultado do corte Eu vou pedir para minha cliente ficar em pé Para vocês verem direitinho Ficou muito bonito As pontinhas muito boas também Olha Então olha Esse aqui é o resultado do corte Ficou muito bonito As pontinhas quando você corta o cabelo Elas ficam muito boas E com a sensação também De mais volume ainda Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Curte o vídeo Comenta Compartilha Se vocês tiverem aí alguma ideia de corte Pode deixar aí nos comentários E até o próximo vídeo E eu vou deixar aqui no vídeo Obrigado.